Tchau, tchau amor Pois é muito triste um adeus Para quem ama alguém Como eu, que já não vivo mais Sem ter você E a banhão tão distante O que é que vou fazer Tchau amor Até um dia quando eu aqui voltar Tchau amor O meu amor Não vá outro em triga O meu amor O meu amor Não vá outro em triga Quero mandar um beijo especial também à minha filha Ana Vitória Ana Vitória Lá em Palestina Abraça Ana Vitória Quero que vem Todo cara especial Abraça Ana Vitória Rala aqui o meu amor Rala aqui o meu amor Não vá outro Gabriela Silva Gabriela Silva Um abraço carinhoso Gabriela Silva Feliz quizinhado pra você minha filha O meu amor O meu amor Não vá outro em triga Rala aqui o meu amor Rala aqui o meu amor Não vá outro em triga Não vá outro em triga Tchau Fique com Deus Outra vez Outra vez Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura Eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você minha vida Vem viajar no meu corpo Carga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração baguado Mas não tem jeito Quero ter você Estou não tem jeito Estou de mal com tudo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Quer me enlouquecer Preciso Preciso de você aqui Sem seu amor Me dá saudade Mas minha vontade Vem me dar pra ver Cada vez em Lima Preciso Preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Quer me enlouquecer Preciso Preciso de você aqui Sem seu amor Tudo é saudade Mas minha vontade Vem me dar pra ver Amor eu sou seu dependente Amor eu sou seu dependente